Na nossa aula de número 10, tratando da parte hidráulica do veículo, é uma aula muito rápida. Nós temos aqui que o circuito hidráulico de ROV, ele começa pelo acionamento de uma bomba hidráulica por um motor elétrico trifásico, geralmente 3.000 volts, que você vai encontrar nos ROV Work Class. Tem esse conjunto também chamado de HPU, do ROV, HPU, que é esse conjunto motor elétrico e bomba, localizado normalmente na parte de trás do veículo, possui compensação própria, com óleo isolante, que muitos utilizam o Telos 46, a parte elétrica, mas já tem até alguns sistemas usando o 22, mas em geral se usa o Telos 46, e vai depender da evolução do sistema, então na empresa, porque ela pode adotar outra especificação. Essa bomba hidráulica é do tipo de pistão axial, com ângulo de prato variável, que segue a sua estação de energia, funcionando com pressão constante e vazão variável. Para aqueles que não conhecem, eu tenho um vídeo aqui no YouTube, muito interessante, interessante, que apresenta uma bomba semelhante, dá para se ter uma ideia, é que nós usamos a bomba A10V, da Hexhoff, eu vou mostrar também para vocês uma animação deles, do fabricante, mas essa aqui eu achei interessante, que ela mostra bem como você controla vazão e pressão, uma vez que você tem esse prato, e o displacement dele é variável, você vai ver o azul, simboliza ali entrando o fluido, e o vermelho, liberando o fluido, e de acordo com o ângulo, você vai determinar então, a entrega desse fluxo, e você vai ver que esse ajuste, é feito na parte superior ali, nesse regulador, nós vamos mostrar também, o quanto isso é importante, na instalação da bomba, claro que a gente pode ver isso com mais detalhes, na parte de manutenção, mas aqui é só para vocês terem uma ideia, você vai reduzir o fluxo, ou aumentar a pressão, ou diminuir, nesse regulador, não vamos nos alongar muito aqui, porque é uma parte, acredito que aqueles que, tem se formado em mecânica, devam compreender melhor, mais facilmente, de eletrônica já fica mais difícil, então, eu quero mostrar para vocês aqui, da própria Bosch, A10V, que é a bomba que normalmente nós utilizamos, isso aqui é só para você ter uma ideia, esse é o controle, o ajuste, você vê que ela desmonta toda, para manutenção, é uma bomba que, ela é bem poçante, sabe, ela tem uma entrega muito boa, então, por isso é utilizado aí, em diversos equipamentos aí, de RV, para acionamento do circuito principal, tá, então, o que nós temos aqui, a bomba hidráulica, do tipo pistão axial, com ângulo de prato variável, que segue a solicitação de energia, funcionando com pressão constante, e vazão variável, nós temos uma outra aqui, da Bosch, que ela mostra justamente, esse funcionamento, você tem aqui o ajuste, e ela mostra aqui, o vermelho está entregando, o azul é a entrada, é o input, aqui é a entrada, aqui em cima, o vermelho é a saída, é só para vocês terem, é uma ideia, o objetivo agora, não é entender bem, o funcionamento, é tão complexo assim, né, mas, então, nós temos aqui, olha, um filtro também, especial, que retém os detritos metálicos, provenientes de desgaste, de parte de motores, da própria bomba, né, que é um filtro de alta pressão, pois o entupimento, causaria o aumento, de temperatura, de óleo do sistema, então, é bom saber, que alguns filtros, possuem até indicação, de saturação, de seu elemento filtrante, isso é interessante saber, existem vários tipos, de filtro no mercado, né, e no ROV, você tem o filtro, de retorno, de baixa pressão, que faz a captura, dos sedimentos, do desgate, dos componentes, né, e sujeira filtrando, antes que entre um reservatório, então, esse pega tudo, mas é baixa a pressão, porque já é no retorno, linha de retorno, e o filtro de alta, que contribui, para todo o nível, de limpeza do sistema, capturando o sedimento, de desgaste, da própria bomba, porque, como é de pressão, ele está logo, na saída da bomba, tem também, um filtro Kardev, que alguns, circuitos hidráulicos, utilizam, que ele retém, partículas de água, e sal, mas só que lentamente, ele deve ser substituído, com o indicador de pressão, atingir 5 barras, ele tem o indicador, também de pressão, para saber, quando substituir, aqui nós temos, aqui um circuito, hidráulico, básico, de um RV, só para vocês, terem uma ideia, aqui o, 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 a HPU, está aqui, o HPU, do motor, tá, e, e aí você tem, toda a parte, de circuitos, aqui, com os compensadores, né, que precisa de ter, os compensadores, com as válvulas, válvulas de alívio, né, e você, tem aqui, a distribuição, né, para diversas partes do RV, né, vamos dizer assim, então, por exemplo, a válvula de alívio, em caso de pressão elevada, e acima do funcionamento normal do circuito, abre, para evitar danos, tá, em alguns circuitos, como no caso do RV Work Class, eles trabalham com pressões, de 2.600 PSI, pode ser até superior, depende do, do modelo do veículo, do projeto, né, da arquitetura, então, são pressões elevadíssimas, né, mas não pensa que, é, essa, é a maior pressão que você vai ver, na, no sistema de RV, não, porque você tem pressões aí, de 5.000 PSI, lá na, na hidráulica do guincho, né, pode chegar até 5.000 PSI, né, a válvula de partida, permite que a bomba hidráulica, tenha o início suave, ela precisa de uma válvula, para ter, para dar essa partida suave, né, então, quando o sistema não está em funcionamento, ela permanece aberta, após entrar em funcionamento, mais ou menos, 8 segundos, ela se fecha, e a pressão, vai manter ela fechada, até o desligamento, né, então, ela inicia com a baixa pressão, que permite que ela tenha um início suave, o motor elétrico, que é só uma observação, o motor elétrico da HPU, também, ele, o que aciona as bombas hidráulicas, também, possui um circuito de partida suave, né, que é o soft start, é algo semelhante, só que é eletrônico, o compensador principal, serve também, como tanque de óleo do sistema, é, geralmente, o que acontece, a gente faz o abastecimento, e ele tem um volume maior, e ele compensa a pressão externa do fundo do mar, e age como compensador, já que ele é feito de borracha, né, ele é mantido esticado por uma mola, né, que vai mantendo ele, com mais ou menos, 10 PSI acima da pressão externa, para evitar a entrada de água de imediato, no caso de dano e vazamento do circuito, né, então nós temos aqui, um exemplo, de um circuito hidráulico, nem todos são assim, né, ele tem aqui, HPU, que é o motor elétrico, com a bomba aqui, hidráulica, não é, uma A10V, né, mas geralmente, se usa uma A10V, né, porque isso aqui, é uma bomba menor, e você tem aqui, o seu circuito aqui, olha, de retorno, aqui a saída dele, com a alta, com o filtro de alta, né, e vai para o acionamento aí, de um motor, de alguma ferramenta, de alguma função, dentro do A10V, isso aqui seria um filtro cardev, né, é só para vocês terem uma ideia, uma coisa que a gente não pode esquecer, é isso aqui, olha, independente da potência da bomba, do seu sistema, da sua localização, cada bomba está equipada, com essa opção DFR, e o controle DFR, consiste num bloco, contendo dois, expulsos ajustáveis, com molas, né, aqui, denominados, DR e FR, esse bloco parafusado, do lado da placa, entrada, e controla toda a operação da bomba, que foi aquilo que a gente viu lá, né, então, aqui você vai ajustar o fluxo, é, vai conseguir ajustar, essa pressão toda, né, para ela poder trabalhar, sem muito aquecimento, sem esforço, sem danificar a bomba, existe acoplamentos nela, acoplamentos elásticos, pode ser até danificado, se isso não estiver bem regulado, né, nós temos o TCU, que é o Thrust Continuous, ainda tratando da hidráulica do veículo, né, que é um container de alumínio, então, estão os servos, as servos válvulas, que comandam os motores hidráulicos do RV, que são os Thrusters, porque você dá o comando lá no joystick, né, eletronicamente, ele vai chegar até o RV, vai ser interpretado, e vai ser passado, para essas servos, né, que vão jogar, é, é, para um Troster, para outro, numa direção, em outra, a maior potência, menor potência, de acordo com o que você imprimir, lá no joystick, né, é tudo tratado com, com tensões, valores de tensão, então, é, o fluxo de óleo, ele chega com alta pressão, vindo da bomba principal, main pump, e as servos válvulas, conforme o comando, recebido, envio para o motor, em uma linha de pressão individual, então, é individual, mas servo para cada motor, e após retornar ao manifold, vão para o retorno reservatório principal, vem reservoar, a HCU, já é outra, parte de circuito hidráulico, né, ela contém a válvula redutora de pressão, e solenóides para comando de braços, e ferramentas, tá, aqui a gente tem uma HPU, aqui, com duas bombas, tá, os filtros de pressão, né, aqui, uma característica, falando sobre elas, né, ela trabalha aqui, 4000 PSI, a pressão máxima, tá vendo, elevadíssimo, né, entendeu, o máximo de fluxo, é esse também, e elas são o que, ajustáveis, com volume ajustável, né, então, nós temos aqui, a bomba auxiliar, que é um lado é principal, outro lado é auxiliar, essa já trabalha com 3000 PSI, olha, são pressões elevadíssimas, mas ótimo, para você acionar a ferramenta, acionar os trânsito, com certeza, esse com 4000 PSI, aqui, você deve conseguir, trabalhar com, uma correnteza de 3, os nossos tranquilos, né, aqui você vê, aqui, o reservatório, principal, né, aqui tem um sensor de nível, a chegada, ao reservatório, né, aqui atrás, do trânsito, aqui tem a bomba principal, uma 10V, né, aqui é a HPU, motor elétrico, aqui é um trânsito, alimentação, do trânsito, então, essa caixinha aqui em cima, ela nada mais é, do que, a TCU, né, aos poucos, você quando for, é, conhecendo lá, você vai ver, válvula de alívio, né, aqui, ó, nós temos uma outra visão, que mostra aqui, o contor de trânsito, também, né, a entrada para o trânsito, alimentação, ou retorno, né, deixa eu ver, R10 é retorno, aí, olha só, aqui, são, tipo, manifold que vem, né, né, para comandos de, HCU, para comandos de ferramentas, panatilt, tudo mais, nós temos aqui, uma visão melhor, né, nós temos dois valve packs aqui, né, são disponíveis dois valve packs, nesse veículo, então, você comanda dois braços, é, um de cinco funções, um de sete, mais ferramentas, mais, panatilt de câmeras, né, então, é isso aí, meus amigos, ficamos aqui, na, na nossa aula de número 10, espero que todos tenham gostado, é uma aula rápida, mas vamos lá, dando prosseguimento ao nosso curso, obrigado. Obrigado.